Um teatro digno das grandes casas de espetáculos da Europa para atender a demanda dos barões da borracha que queriam fazer de Belém uma Paris na América. Vem comigo conhecer o Teatro da Paz. O Teatro da Paz O Teatro da Paz O Teatro da Paz O Teatro da Paz O Teatro da Paz